Olá, boa noite. Este anual Boletim Jornal do Comércio. Um segmento que vem crescendo no polo industrial de Manaus é o náutico. Mesmo com toda a discussão em torno do polo naval, que espera solucionar as questões relacionadas ao impacto ambiental, para sair do papel, o segmento náutico cresce, registrando números significativos para o desenvolvimento econômico da região. De acordo com os indicadores de desempenho do PIN, atualizado em setembro pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, o setor naval, incluindo o náutico, recebeu investimentos de mais de 24 milhões de dólares no acumulado do ano. Em 2012, o montante foi de mais de 23 milhões de reais, um crescimento de 4,77%, sem contar o último trimestre deste ano. E um mapeamento inédito realizado pelo SEBRAE revela como as pequenas empresas brasileiras incorporaram assim a inovação em seus negócios. A pesquisa apontou que entre os mais de 34 mil empreendimentos assistidos, a maioria, 54%, investiu na criação de produtos, formas de fabricação ou de distribuição de bens e novos meios de prestação de serviço, gerando 85 mil ações de inovação. Segundo o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, esse retrato é muito importante porque indica quais são os avanços e os maiores desafios em inovação nos pequenos negócios, o que vai subsidiar nossas estratégias daqui para frente. Segundo a trilha nacional, uma significativa parcela de empreendimentos amazônicos tem apostado em inovação e pesquisa para desenvolver produtos competitivos e gerar lucro. Este ano, novas incubadoras tecnológicas de empresas foram inauguradas e órgãos que trabalham neste segmento aumentaram suas atividades de fomento, apoio e qualificação de pequenos negócios, abrangendo um número maior de empreendedores. Este foi o Boletim Jornal do Comércio desta segunda-feira, mas não deixe de conferir em primeira mão o destaque de amanhã a partir das 21h no Jornal da Amazônia. Até lá! Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas.